Vai ser realizado nesta sexta-feira o encontro do Plano Plurianual de Ação Governamental. A discussão promovida pela Assembleia Legislativa de Minas busca ampliar a participação dos mineiros na definição de prioridades para investimentos de recursos públicos. O Fantoni está chegando com informações sobre esse Plano Plurianual. Terceiro encontro, né Fantoni? Muito bem, Nicoméides. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realiza em Itamarandio. Amanhã, também conhecido como sexta-feira, esse encontro justamente para descentralizar a discussão do orçamento para o ano que vem. Então, isso é uma forma que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais encontrou de discutir com o cidadão, chamar a sociedade para discutir como os recursos serão aplicados. No caso de Itamarandiba, cultura, acesso à água e agricultura serão os focos principais. Então, é importante que as pessoas participem a partir das oito e trinta da manhã, para que possam participar dessa discussão justamente com os deputados, as lideranças. E isso, de certa forma, olha que, Nicoméides, nós temos esse problema crítico na questão do Vale do Jequitinhonha, a água e também a agricultura. São dois elementos importantes, porque um tem a ver com o outro, se não tem água, não tem agricultura, e ainda a questão da cultura por conta da diversidade cultural, que é a característica do Vale do Jequitinhonha. Então, é importante que o cidadão participe para justamente defender os recursos que serão aplicados no ano que vem, no orçamento. Então, isso é importante, participar, para depois Nicoméides não reclamar. Ah, mas não veio o recurso para a cultura, o artista não teve apoio, faltou um palco, faltou uma divulgação, faltou um espaço, faltou algum incentivo à cultura. E, em questão de água e agricultura, eu não vou nem perder meu tempo para falar sobre a necessidade de se discutir isso aí, principalmente, Nicoméides, o reflorestamento, essa questão de recomposição vegetal e evitar os prejuízos. É também uma questão de se discutir, questão de garimpo. Tudo isso pode ser discutido nesse encontro que acontece em Itamarantiba, Nicoméides. É recuperar e revitalizar os mananciais, Fantoni. Lá nas nascentes, fazer um trabalho de reflorestamento, de limpeza e conscientizar esse tal de ser humano, para tratar bem o meio ambiente onde a gente vive. Não custa nada a Assembleia fazendo o trabalho dela que a gente espera, né, Fantoni? Tem outras coisas também que a gente espera da Assembleia, né? E vamos cobrando aqui na medida do possível. nosso hospital regional aqui de Valadares. Então, o Antônio está indo lá de vento um pouco. Nossa, aqui está parado. É, Fantoni, você tem moral com o governador, né? Eu cobrei aqui os dois. Aí lá começou, o daqui deu uma agarrada. Vamos? Ao que você encontrar com ele, você fala, Nicoméides, está chateado lá. O lado de Valadares, o senhor está agarrado com ele lá. É. Obrigado, Fantoni. Depois você volta aqui.